Fala galera, como vocês estão? Estamos aqui para mais um vídeo E antes de começar o vídeo, já deixa o like, clica no gostei que é muito importante Se inscreva no canal se você não for inscrito e ativa o sino de notificações Vocês pediram pra mim trazer de uma forma fácil a música Fantasma da Marília Mendonça E eu trouxe ela numa versão meio completa, meio simplificada A gente vai estar usando 5 acordes E um acorde tempestana, mas dá pra você fazer ele sem pestana, beleza? Que é o nosso fázinho Dá pra você fazer ele tanto assim Como assim, que fica a mesma coisa, sai o mesmo som, beleza? Então vão ser 5 acordes e uma batida pra música toda Eu vou estar usando o capotrache na primeira casa, porém não tem necessidade alguma Você consegue tocar normal sem o capotrache, beleza? E nesse vídeo aqui eu vou estar apenas tocando a música completa Então assista esse vídeo logo após assistir eu tocando ela completa Você entra no link na descrição e fixado nos comentários E vai pra videoaula pra você aprender o passo a passo de como tocar essa música Que no outro vídeo eu estou ensinando os acordes, a batida E na descrição daquele vídeo tem tudo certinho pra vocês Tanto o nome de acorde, batida em forma de setinha E a cifra que é a letra com os acordes, beleza? Vai ficar mais ou menos assim Quando anoitece lá fora Aqui dentro faz tédio Mesmo querendo fugir Quando tento escapar Chego ainda mais perto Meu subconsciente Vai atrás do meu corpo O seu Tô viajando há horas Quanto tempo demora Pra eu poder ficar louco É só você e mais nada Aceito esse amor unilateral Eu sei mais nada Sem ele Fico mal Não há razões para não ser feliz Mas pra ser feliz Preciso de uma razão E o motivo é você Sempre foi você O fantasma do meu coração Não há razões para não ser feliz Mas pra ser feliz Preciso de uma razão E o motivo é você Sempre foi você O fantasma do meu coração Fica assim Tá bem facinho de tocar Então entra na descrição Ou no link Tá nos comentários Fixado E vai lá aprender